Então, gente, eu vou fazer meu exercício agora. Estou aqui com meu óleo de rícino no cabelo. Isso é caspa. O exercício é de 7 minutos e é de baixo impacto, porque meus seios estão muito, muito doloridos. E aí eu vou fazer de baixo impacto hoje, porque ontem foi complicado. E aí, vamos lá. Acompanha aí o vídeo. Acompanha aí. 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 Se inscreva no canal. 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 É, gente. Baixo impacto mesmo só pro corpo, porque... Ai, como é que eles fazem esses exercícios que não... Nem se mexe direito e doidado. Mas é isso, gente. Ai, cansei. Ah, agora é só amanhã. Amanhã? Peraí. Ai, nossa. O coração tá acelerado. Até o próximo vídeo, gente. Faça exercício.